Oi, hoje estou me sentindo assim, como um homem de pedra. Essa é a verdade, um homem de pedra. Nada posso fazer, só uma pedra. Se isso fosse a realidade, mas não sou uma pedra. Mas às vezes a gente se sente uma pedra. É brinquedo? É verdade? Não sou uma pedra, mas em liberdade com a verdade. Você estando com a verdade, não pode acontecer nada. Esta é a verdade. Sou uma pedra. Não minta. Essa é a verdade. Não minta. Não minta. Ok. Obrigado. Obrigado.